A Lei Maria da Penha completou 5 anos este mês, mas nem todo mundo sabe como colocar em prática os direitos garantidos pela lei. Bater em mulher não é mais considerado apenas briga de casal, mas apesar de ser bem conhecida pela população, pouca gente sabe de fato como aplicar os direitos previstos na Lei Maria da Penha. Por isso o governo quer divulgar na TV e no rádio uma campanha para ampliar o conhecimento sobre a garantia dos direitos das mulheres vítimas da violência doméstica. A lei completou 5 anos, desde então foram criados delegacias especializadas de atendimento à mulher, centros de referência, casas-abrigo, núcleos e defensorias, promotorias e juizados especializados em violência doméstica e familiar. A campanha que vai ficar no ar até o fim do ano tem o objetivo de reforçar a erradicação, a prevenção e a punição à violência contra a mulher e divulgar também o trabalho da Central de Atendimento, o Ligue 180, que recebe denúncias de casos de violência.